Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Dan Vieira e eu vou cantar uma música minha aqui que se chama Não Tô Legal. Se você gostar desse vídeo, dessa música, deixa seu like aí embaixo, compartilha esse vídeo. Se você se identificar ou conhece uma pessoa que vai se identificar com a letra dessa música, marque ela aqui embaixo, comenta aí o que você achou também da música aqui embaixo nos comentários. E é isso aí, eu espero que vocês gostem. Fiz com muito carinho pra vocês e é mais ou menos assim. Hoje a saudade apareceu aqui, venho falando de você pra mim e foi entrando sem me perguntar É, já faz um tempo que eu não tô legal Pensando na gente e coisa e tal Eu passo várias noites sem dormir Não acredito que acabou assim Você foi embora sem me perguntar O que seria de você sem mim? Ouvi-se versando a forma de amar Não tô legal, não tô legal Eu não vou aguentar, não, não, não Não tô legal, não tô legal Volta logo pra me amar, não, não, não Não tô legal, não tô legal Eu não vou aguentar, não, não, não Não tô legal Não tô legal, não volto logo pra me amar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Yeah É, hoje a saudade apareceu aqui Veio falando de você pra mim E foi entrando sem me perguntar É, já faz um tempo que eu não tô legal Pensando na gente e coisa e tal Eu passo várias horas sem dormir Não acredito que acabou assim Se foi embora sem me perguntar O que seria de você sem mim Ou que se vessa na forma de amar Não tô legal, não tô legal Eu não vou aguentar, não, não, não Não tô legal, não tô legal Volta logo pra me amar, não, não, não Não tô legal, não tô legal Eu não vou aguentar, não, não, não Não tô legal, não tô legal Volta logo pra me amar Oh, 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 oh Bom, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado E, por favor, me ajudem aí, compartilhem esse vídeo Um beijo, viu? Tchau